Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Catequese sobre os Dez Mandamentos da Lei de Deus. Oitavo Mandamento da Lei de Deus. Não levantar falso testemunho. Não levantar falso testemunho significa não mentir. E o que nos ordena o oitavo mandamento da Lei de Deus? O oitavo mandamento nos ordena dizer oportunamente a verdade. Isto é, a falar e a proceder de acordo com a verdade que nós temos no nosso íntimo. De acordo com a realidade dos fatos. E o que significa dizer oportunamente a verdade? Será lícito, então, não dizer a verdade ou omiti-la em determinadas circunstâncias? Sim, é lícito omitir a verdade em determinadas circunstâncias pelo fato de as pessoas que a solicitarem não terem o direito de sabê-la. Por exemplo, alguém que indague a um sacerdote quais foram os pecados que aquele penitente lhe confessou, o sacerdote tem o direito, e neste caso mesmo, o dever de não revelar a verdade para proteger o segredo da confissão. Ou, por exemplo, se alguém te indaga, se alguém te pergunta algo a respeito de sua vida ou da vida de outra pessoa, que esta pessoa que indaga não tem o direito de saber, você pode, então, omitir. Não dar-lhe as informações solicitadas. Não dizer nada a respeito. Nós não podemos mentir, negar a realidade, mas temos o direito de não dizer as coisas que sabemos se quem nos pergunta, quem nos solicita, não tem esse direito de obter tais informações. O que mais nos ordena o oitavo mandamento da lei de Deus? Nos ordena também a prática da correção fraterna. O que significa correção fraterna? Significa corrigir algum dos nossos semelhantes, algum dos nossos irmãos, caso, por malícia ou por ignorância, afirme algo que não é verdadeiro ou atue de maneira dissimulada, levando as pessoas a compreenderem de maneira errada determinada coisa ou realidade. Por exemplo, se um irmão da nossa fé ou mesmo um sacerdote afirmam que Jesus não está realmente presente na Santíssima Eucaristia, nós devemos proceder à correção fraterna e dizer que, de acordo com a nossa fé católica, divinamente revelada e assim ensinada pela Igreja, Jesus está realmente presente nas Sagradas Espécies que foram uma vez consagradas na Santa Missa pelo sacerdote. E assim por diante, quando alguém faz ou afirma algo que não é verdadeiro ou simplesmente nega uma verdade de ser falso algo que é verdadeiro e nós estamos presentes ou sabemos desta ação, se podemos, devemos proceder à correção fraterna para que se reponha a verdade e as pessoas não sejam induzidas ao erro. O oitavo mandamento também nos ordena proceder à denúncia do erro ou da mentira ou da impostura caso a correção fraterna não funcione. Se você adverte o seu irmão de algo errado que ele está dizendo, de uma mentira que ele está afirmando ou de uma atitude errada que está tendo e ele não se corrige, então ele deve ser denunciado para a competente autoridade. Por exemplo, se a mãe proibiu o seu irmão de jogar videogame porque deve estudar para as provas e o seu irmão está fazendo escondido e você não consegue dissuadi-lo, tirá-lo deste erro de desobediência depois de ter advertido e o seu irmão não ter te escutado você deve, então, dizer à sua mãe, ao seu pai que o seu irmão não está obedecendo. Ou se, por exemplo, em sua empresa alguma pessoa está roubando e você sabe disto você deve dizer, deve persuadir este irmão se assim é conveniente que corrija a sua atitude se não for conveniente ou se aquela pessoa tendo escutado a sua advertência não se corrige o ideal é que ela seja denunciada a fim de que o erro não se prolongue claro que o ideal é convencer as pessoas que erram a apresentarem-se a quem de direito a autoridade e denunciarem-se a si mesmo mas, se assim não procede cabe, aquele que presencia aquele que sabe do delito denunciar o erro para que seja corrigido e outras pessoas não sejam prejudicadas o oitavo mandamento nos ordena ainda interpretarmos sempre da melhor forma possível as palavras e as ações do nosso próximo e não julgá-los de maneira temerária por exemplo se vemos um senhor conversando com uma moça então devemos pensar sempre o melhor não devemos pensar que este tem malícia ou que aquela outra tem más intenções os que assim procedem pensando o mal do próximo cometem pecado contra o oitavo mandamento nos ordena este oitavo mandamento interpretarmos da melhor possível da melhor forma possível as ações e palavras dos nossos semelhantes e o que nos proíbe o oitavo mandamento da lei de Deus o oitavo mandamento da lei de Deus nos proíbe a mentira que significa negar a verdade a respeito de algo falsificar a realidade dizendo que alguma coisa verdadeira é mentira ou afirmando ser verdade alguma coisa que é falsa nos proíbe também o falso testemunho acusar alguém de algo que esta pessoa não fez ou apresentar-se a si mesmo ou outras pessoas de forma de forma falsificada de forma enganadora sendo aquilo que não é parecendo aquilo que não é também é falso testemunho querer passar por aquilo que não é por exemplo alunos que na escola ou em algum curso colam na prova e desta forma depois tiram uma nota boa mas isto é um falso testemunho porque na realidade aquela pessoa não mereceu aquela nota não pertence àquele aluno não pertence aquela pessoa o resultado obtido colar na escola é uma forma de mentir de dar falso testemunho o oitavo mandamento nos proíbe também a difamação ou detratação o que significa isto é um pecado que consiste em revelar de modo injusto os pecados ou defeitos do nosso próximo ainda que eles que ele os tenha cometido não é lícito difamar os irmãos porque pode ser que as pessoas já se arrependeram do seu pecado e você esteja atuando como um demônio como diz o livro do apocalipse apontando o dedo e sendo acusador veja bem é ilícito é pecaminoso revelar de maneira de maneira desonesta de maneira injustificada sem justo motivo o defeito ou o pecado do nosso próximo entretanto é lícito dizer o defeito ou o pecado do nosso próximo se existe uma razão grave para isto por exemplo é dever de todos nós denunciarmos os políticos que são abortistas os partidos que são abortistas aqueles que comprovadamente fraudaram a nação a fim de que não se continue a eleger pessoas que fazem leis contra a lei de Deus ou que dão prejuízo ao bem comum o oitavo mandamento nos proíbe ainda a calúnia o que é a calúnia a calúnia é um pecado muito grave que consiste em atribuir maliciosamente ao nosso próximo culpas crimes ou defeitos que ele não possui este mandamento este pecado da calúnia é muito difundido em nossos dias devemos ter muito cuidado com esse tipo de atuação há muitas pessoas que estão no inferno por conta desse tipo de atitude acusar os outros de coisas que eles não fizeram atribuir aos outros defeitos e crimes que eles não cometeram também nos proíbe o oitavo mandamento da lei de Deus a adulação ou bajulação o que significa adulação ou bajulação é o pecado de atribuir a pessoas ou qualidades que elas não possuem é uma forma de enganar o próximo a fim de obter dele algum tipo de benefício nos proíbe também o juízo temerário o que é o juízo temerário é pensar mal dos nossos semelhantes sem que tenhamos nenhuma prova de algum mal que ele tenha feito ainda que apenas pensemos sem manifestar em palavras se alimentamos o mau juízo a respeito do nosso semelhante podemos cometer um pecado grave por isso ao sermos tentados tentados pensar mal de nossos semelhantes sem razão grave para isto devemos então afastar como uma tentação diabólica devemos afastar esse pensamento mal do nosso próximo como uma tentação do inimigo nos proíbe ainda o oitavo mandamento a hipocrisia que significaria basicamente em passarmos queremos ser visto como aquilo que nós não somos queremos transmitir aos outros qualidades que nós não possuímos apenas fazendo dissimulação ou teatro ou supervalorizando determinadas qualidades fazendo com que saiamos da realidade a hipocrisia é uma forma de mentira e é um pecado contra o oitavo mandamento nos proíbe ainda este mandamento a o sacrilégio na confissão o que seria o sacrilégio na confissão seria profanar este sacramento deixando de dizer a verdade de maneira consciente ou falando mentiras desta forma deixando de obter de Deus o perdão e adquirindo ainda um novo pecado grave que chama-se sacrilégio a profanação de um sacramento os pecados contra o oitavo mandamento exigem a reparação moral ou seja a pessoa que por acaso tenha mentido a respeito do seu próximo que tenha difamado ou calunhado necessita se retratar não basta a confissão alguém que tenha calunhado o seu irmão precisa repor a verdade se foi apenas a uma pessoa deve retratar-se com aquela pessoa a quem disse mal a quem falou mentiras e se aquela pessoa esparramou para outras deve pedir que ela reponha a verdade com aquelas outras também se alguém falou uma mentira do outro no facebook por exemplo em alguma rede social deve naquele mesmo espaço utilizar para retratar-se desde dizendo retirando o erro que fez e pedindo desculpas por aquilo pedindo perdão pela sua atitude leviana e assim por diante é responsável de repor a verdade aquele que disse a mentira é responsável de reparar o mal aquele que manchou a imagem do seu irmão pecados contra o oitavo mandamento podem ser veniais ou seja leves ou mortais a depender da gravidade do assunto uma pessoa que faz uma pequena mentira por exemplo para safar-se de algum problema pode cometer um pecado venial mas alguém que canunia o seu próximo atribuindo a este crimes ou defeitos ou faltas que ele não cometeu comete um pecado mortal e tanto mais pode-se aumentar a gravidade tanto mais extensão alcance tem a mentira dita portanto é preciso vigiar muito e no caso de ter caído contra este mandamento é necessário fazer sincera confissão pedindo ao sacerdote a penitência adequada e buscando de sua parte fazer a devida reparação do contrário caso se salve terá ainda que enfrentar um longo purgatório por conta do uso errado da língua ou de ter alimentado pensamentos maldosos em relação ao seu semelhante devemos fazer aquilo que diz o livro da imitação de Cristo pensar sempre bem e favoravelmente dos nossos semelhantes e ter-se a si próprio e reputar-se em conta de nada entretanto é importante lembrar também o contrário quando é necessário corrigir os erros devemos fazê-los isto se aplica especialmente às autoridades os pais as autoridades civis e eclesiásticas ou a qualquer outra pessoa que tendo consciência do erro o vê sendo difundido sem resistência deve portanto corrigir aqueles que o fazem o tanto quanto está ao seu alcance fazer o possível para que a mentira e o erro não prevaleça todos nós devemos sempre o tanto quanto possível repor a verdade e fazer justiça em relação aos nossos semelhantes são tiago diz em sua carta que o homem que não peca com a língua é um homem perfeito peçamos portanto pela intercessão da santíssima virgem a graça de que nossa língua seja guardada de toda a maldade de toda a maledicência e que o nosso coração também a nossa mente sejam guardadas contra os pensamentos e os juízos temerários de modo que nós possamos praticar em alto grau a exigência do amor que nos mandou amar o próximo como Cristo amou louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo